Quando virou uma mulher, Soca a sua mulher! Mas como é, quase uma mulher? Quando virou uma mulher! Quando virou uma mulher, do rio a partir de trânsito para a lente-lhe, do rio a partir de trânsito E se mora para a lente-lhe, e se mora de trânsito Um lindo bar, bar, mar, ele vai, a gato só Um lindo bar, bar, mar, ele vai, a gato só O que é isso? O que é isso?